Ah, Exorcite, que sal... Isso daqui não é reconstruindo não, pô, é um FIFA experimento. Galera, coloquei todos os jogadores brasileiros da Premier League em um só time na quarta divisão, mano. Será que os caras vão conseguir imitar, galera, chegar na primeira divisão e ganhar a Premier League? E lembrando, mano, não é só as promessas não, são todos os jogadores brasileiros que estão na Premier League em um só clube. E como eu irei melhorar o meu time ao longo dos anos, galera? Só se os outros times comprarem brasileiros para a Premier League. Se eles estiverem na Premier League, eu compro dos outros clubes. E se eu tiver grana também, mano. Com o Roberto Firmino e o Gabriel Jesus aqui, molecada, não tem nem o que falar, né, mano? O time é muito bom. Aí o meio-campo vem Fred, vem Lucas Moura e do outro lado Felipe Anderson. O Kennedy, mano, ele estava no retafe, se eu não me engano. Mas ele está emprestado pelo Chelsea e no time lateral esquerdo brasileiro na Premier League. Aliás, tinha o Bernardo, né? Só que ele vai ser lateral direito nesse experimento. A zaga, Davi Luiz e não tinha outro zagueiro, mano. E coloquei, então, o Fernandinho que também pode fazer essa posição. E o goleiro nem se fala, né, galera? Alisson, o banco de reserva também, muito forte, como vocês podem ver. Olhem os outros jogadores aqui, mano. E João Pedro, né? O novo jogador que foi adicionado porque agora ele está no Watford. O meu negócio, galera, é quando o Fernandinho, Davi Luiz, os outros jogadores, o William, de idade, tiverem, né, ficando mais velho e perdendo o over, galera. Vou precisar de novos jogadores. É aí que eu vou torcer para os outros clubes ingleses contratarem mais jogadores brasileiros e eu tentar tirar eles desses clubes. Aliás, deixa aquele like antes, né, mano? Em 3, 2, 1, bora simular. Jogadores brasileiros e um só clube na quarta divisão e vamos ver se eles vão omitar. Fui. Final da primeira temporada desse experimento, molecada. Obviamente que a gente foi promovido, né? Mano, 138 pontos, 46 jogos, 46 vitórias. Mas também, né, o time que eu tenho. Né, foi o campo, mano? Será que a gente papou o título? Caramba, mano. Não chegamos na final, não. E caímos na quinta rodada para o Arsenal, velho. Praticamente nas oitavas, né? Isso aí. Na Carabao Cup, mano. Bora ganhar. Caramba, perdemos para o Liverpool na final. E esse troféu lisinha que aí está de brincadeira, né, que não ganharia. Boa. Só porque chegamos longe aqui, mano, na Carabao Cup e na FA Cup, ganhamos 143 milhões, velho. E eu não coloquei nenhum impulso de dinheiro, não, mano. Mas olha só, na primeira temporada a gente vai fazer tudo isso de grana. Será que é para não bugar o Manto Carreiro por causa do salário dos jogadores? Fala aqui para mim nos comentários. Firmino 87, Gabriel Jesus aumentou para caramba, 85. Olha os caras evoluindo, mano. Beleza. Que continue assim, galera. Não perdi ninguém, renoveu o contrato de todo mundo. O artilheiro da temporada foi Gabriel Jesus com 51 gols. Aqui nas assistências, Roberto Firmino. Olha só, na segunda temporada a sua conta eles colocaram de grana aqui para eu gastar. Os oito milhões. O que eu vou fazer, mano? Não vou contratar ninguém nessa temporada, não. Bom, terceira divisão, galera. Bora simular até o final da temporada. Renovar o contrato dos caras para eu não ter nenhuma surpresa, né, mano? E, claro, ser promovido. E quem sabe, quando estiver na Championship, aí sim, mano, gastar aquela grana boa. Nessa temporada já vamos perder o Fernandinho, galera, porque ele vai se aposentar. Não tem nem a opção de renovar o contrato dele. Tenho três goleiros, galera. Então, mesmo assim, eu não vou renovar com o Gomes. Eu vou ficar com dois, porque, galera, visão geral de 73. Quarenta anos quase. Essa vai ser a última temporada dele. Segunda temporada, na terceira divisão. Bora simular até o final e ver o que vai acontecer, mano. Que eu não perco nenhum jogador. Tchau. Final da segunda temporada, molecada. Mais uma temporada invicta, mano. Quarenta e seis jogos, quarenta e seis vitórias, mano. Será que a gente vai conseguir fazer isso também na segundona? Pois bem, galera. Bora ver aqui a Carabao Cup. Depois a gente mostra a F3 Cup. Carabao Cup, mano! Olha só, ganhamos aqui do Tottenham. Muito bom. Na semifinal eliminamos o Wolves. Top. Beleza, galera. E esse troféu Leasing? Ainda disputa, né? Sim. Ganhamos também, galera. Já são três títulos aqui na segunda temporada. É... Deixa eu ver... Não importa com esses campeonatos ainda, né? Então bora ver a Carabao Cup. Será que a gente ganhou, mano? Imagina ganhar... Ou não? Carabao Cup? Não, caramba. A F3 Cup. Será que ganhamos a F3 Cup também? Imagina! Maluco do céu! A gente ganhou tudo que disputamos! Três a dois pra cima do City. Olha só! Caraca! O Exer City é o melhor time, mano, da Inglaterra. Olha só, mano. O artilheiro dessa vez não foi o Gabriel Jesus, foi o Richarlison, mano. 41 gols, três assistências. E líder das assistências foi o Fabinho, mano. Seguido de Firmino, Richarlison e Fred. Olha o meu elenco aí, molecada, na segunda temporada. Beleza! Firmino continua com 87. Gabriel Jesus ao lado do Fabinho. São jogadores com o Mayer Overman. Davi Luiz começou a diminuir aqui, galera, a visão geral dele. Esse Bernardo acho que não vai crescer mais. Beleza, galera. Olha só, deixa eu ver. João Pedro tá com uma visão geral de 74. Contratei um jogador da base, galera. Só pra não bugar, né? Não perder jogadores do elenco e tal. Olha só o Wesley, mano. Visão geral de 82. Martinelli ali também. Final aqui da segunda temporada. Agora é torcer, mano, pra diretoria liberar uma grana boa na segundona. E a gente contratar mais jogadores brasileiros que estão na Premier League. Isso torcendo, né? Que algum brasileiro foi pra Premier League nesse período. Ou pra Inglaterra, né, mano? Não precisa ser só Premier League. Vambora. Olha só quanto esse clube liberou de grana pra segundona, galera. 37 milhões. Não dá pra eu comprar nenhum jogador, não, mano. Bora ver, galera, se na terceira temporada tem brasileiros na Premier League. Porque eu tenho todos eles aqui, mano, no meu time. Olha só. Tem o Busquilha, beleza. Tem o Jemerson, ok. Lucas Evangelista. Jonathan. Jorge. Salve, Jorge. Matheus Ayas. O Marcelo tá no Arsenal, mano. Talvez contratar o Marcelo Otávio. Alex Telles também no Arsenal. Olha só o Arsenal, tá com os dois laterais esquerdo. Rafinha e TT. Galera, são esses jogadores que estão aqui. E eu acho que não vale a pena eu contratar eles agora, não, mano. Eu vou subir de boa, é a minha confiança, pra primeira divisão. Aliás, talvez esses caras fiquem mais caros depois, né, mano? E o Marcelo tá velho. Acho que eu vou tentar, velho. É que eu não tenho dinheiro totalmente pra comprar o Alex Telles, não, galera. Talvez eu tenha, vou ver. Ah, e se liga só, mano. O Alisson, ele quer sair fora do time, mano. Eu não julgo ele, né, velho? Caramba, velho. Não acredito nisso. Vou perder o Alisson, mano. Davi Luiz vai se aposentar esse ano, maluco. Caraca, com 34 anos tá cedo. Vou perder um zagueiro. Galera, esqueci de falar pra vocês que eu tô na Liga Europa, né, mano? Eu ganhei ano passado a FA Cup. Pois bem, olha o meu grupo e eu me classifiquei de boa, galera. Em primeiro lugar, sem nenhuma derrota, mano. Show demais. E o nosso adversário vai ser o Schalke 04. Eu acho que dá pra ganhar a Liga Europa, mano. Beleza? Era só isso que eu queria falar. Estamos em janeiro. Bora simular até o final da temporada. Galera, terceira temporada, mano. Uma derrota, velho. Depois de três anos na quarta, terceira e segunda divisão, a gente teve uma derrota aqui na segundona. Mesmo assim, o título veio, galera. Meu amigo, olha só o Nottingham Forest também, mano. 11 pontos. E estaremos ano que vem na Premier League. Show demais. Bora ver... Aí foi com o Milishield isso aí. Perdemos pro City, né? Normal, né? O City bem melhor do que o nosso time. E na Championship, não. Já mostrei. Carabao Cup, galera. Não estamos na final. Legal. Nem perdemos, ó. Nem caímos, galera. Pro Liverpool no agregado nas semifinais. E aí foi o Cup. Veio, mano. Olha só. Não, galera. Olha aí, mano. Minha performance na terceira divisão nas Copas foi melhor do que na segunda divisão, pô. Caímos na rodada 4 pro Manchester United, mano. Bora ver, galera, agora o que importa, mano. Na Liga Europa, mano. O que que aconteceu? Será que o nosso time ganhou? Mano, se chegou na semifinal, já fico feliz pelo menos. Aí, bora ver. Bugou? Vamos, caramba. Oh, mano. Aí. Aí. Nossa. Nem chegamos na final. Napoli e Manchester United. Na semifinal, pelo menos? Não, galera. Não estamos na semifinal também, não. E nas quartas? Caímos nas quartas pro Leipzig. No agregado de 4x4, mano. Os gols fora de casa, mano. Caraca. Resumindo, galera. Só ganhei a Championship, a semgundona. Uma visão geral de 59, galera. Olha isso. Porque eu não contratei um jogador importante e não consegui lucro de 12 milhões com venda de nenhum jogador, né, mano? Que não vende de ninguém. Então, assim. Na quarta temporada, que é na Premier League, vou tentar completar todos os objetivos, mano. Que eu não posso ser mandado embora. Davi Luiz vai sair nessa temporada, mano. Vou precisar de um zagueiro melhor. Fabinho, 28 anos. Alisson, ali, 29. Ele quer ser negociado também. É, galera. Vou ter que procurar um zagueiro, hein, mano? Não tem o zagueiro, meu brother. Tem que procurar um zagueiro. Davi Luiz já vai sair fora e não tem outro, mano. Nessa temporada, Richarlison mais uma vez brilhou. Gabriel Jesus ficou em segundo na artilharia. Roberto Firmino também. E as assistências, mano. Olha o Fabinho. Quase 30 assistências na temporada, galera. Ótimos números. Sendo 17 na segundona. Vamos para a quarta temporada, a primeira na Premier League. E, galera, tem que gastar, mano. Senão, você manda ele embora e os jogadores estão se envelhecendo e se aposentando e sumindo do nosso elenco. Bora lá. Boa, galera. Na Premier League temos quase 100 milhões de euros para as transferências. E bora ver o que a gente precisa aqui contratar para o nosso time, se é aquele time para disputar a Premier League. Se ganhar a Premier League, mano, estou muito feliz. Com 100 milhões de euros e esses são os brasileiros que estão na Premier League, galera. Bora remover o Jorge, né? Que foi para o Ajax. Logo de cara, mano, dá para ver que a gente vai ter que contratar o Thaliska, do Newcastle. E um desses dois laterais aqui, mano. O Lodge. O Lodge não. Ele acabou de se transferir, galera. Então, vou ter que tentar contratar aqui o Thales e o Thaliska, mano. Bora ver o que vai acontecer. Vambora, rapaz. Nossa, o cara está... Vai, vai, vai. Aceita ele. Beleza, mano. Vamos contratar ele aqui por 38 milhões e 700. E ele já vai lá, mano. Lá na lateral esquerda, galera. Olha só. A Juventus quer contratar o Gabriel Jesus por quase 180 milhões, mano. E o Alisson foi vendido, galera. Agora que eu percebi, galera, os meus dois zagueiros se aposentaram, mano. Não era só o Davi Luiz, não. O Fernandinho também. O Richalos está improvisado aqui. Eu preciso de dois zagueiros brasileiros para ontem, mano. Tentar contratar esse Otávio aqui, galera. E ele vai fazer a zaga juntamente com o Fabinho, mano. Vamos colocar o Fabinho aqui na zaga, né, mano. Richarlison, ele vai para o ataque. Firmino, ele vira meio campista. E é isso, mano. E Andrés Pereira... Aliás, Matheus Pereira. O Andrés Pereira é o volante aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Andrés Pereira pode fazer a Meiuca também. Fred também. Bora colocar o Fred aqui. Tá aí, mano, o nosso time nessa quarta temporada. Vou simular até janeiro, galera. E ver se a gente consegue contratar mais um defensor, mano. Porque a estação tá brava aqui, mano. Boa, galera. Bora contratar aqui também Jeromel, mano. Jeromel não. Jamerson, mano. Uma visão geral horrível. Mas é um zagueiro, galera. Meio de janeiro aqui na quarta temporada, mano. Vamos contratar o Wendel por 77 milhões. Vai ser volante e o nosso time vai aumentar o over, galera. E torcer para talvez ainda nessa temporada ou na quinta vir um zagueiro brasileiro, mano. Que tá horrível aqui. Contratamos ele, galera. E bora ver como é que o time vai ficar para o resto da temporada. Olha só o nosso time, mano. Só que assim, as pontas dos caras já estão chegando nos seus 30 anos. O Lucas já tem 30 anos, né? E o Felipe Anderson tem 29. Lá na frente, Richardson e Gabriel Jesus e Firmino fazendo a meiuca, mano. Com 31 anos. Galera do céu, mano. O que que vai acontecer? Não vou nem mostrar a tabela aqui, galera. Só vou mostrar para vocês a tabela no final da temporada. Se eu for demitido, mano, vai ser o meu primeiro experimento. Que eu vou... Esses são os brasileiros, galera, na Premier League. Que não são do meu time, obviamente. Só o Thaliska que chama atenção aqui, galera. O resto... Sei lá, mano. É o Alisson, né? Que emprestava, mas saiu fora. Bora até o final da temporada logo. Se não aparecer aquela tela que fui demitido, já é um bom sinal, mano. Hora da verdade, galera. Olha só. Não! Galera, campeão inglês aqui. Não acredito, mano. Com bastante jogador improvisado na zaga, a gente ganhou. Esse experimento, vapo, vapo, vapo. Acabou. Mentira. Vou jogar Champions League agora. Me empolguei, mano. Mas ganhando o campeonato inglês, galera, já estava bom demais e conseguimos. Achei que não ia conseguir. Meu amigo do céu. Dois pontinhos na frente de Liverpool e Manchester City. Vambora. Bora ver a Carabao Cup, mano. O Brasil é top demais. Ganhamos também. Pra cima do Tottenham. Chupa. Melhor coisa não foi ter vendido o Gabriel Jesus. Eu acho que ele foi muito importante, galera. Olha só. Liga Europa e Champions League, pra mim, tanto faz. Já que o nosso time, nessa temporada, não conseguiu classificar pra nenhuma das competições, né, mano. Só no próximo ano agora. É, foi o campo, galera. Será que a gente papou também? Pra fazer tudo aí, a Tripsi coroa, mano, do campeonato inglês. Galera, eu sou um gênio do futebol. Meu amigo, muito bem. Show demais. Ganhamos a Premier League, a FW Cup e a Carabao Cup. Liga Europa ficou com quem? Ah, curiosidade, né? Eu sou curioso mesmo. Mano, bar de Munique na Liga Europa. Ganhou do Manchester United. E a Champions League, galera. Só por curiosidade. Barcelona pra cima do City. Só os dois aqui, mano. Minha visão geral ficou meio zoada, porque a diretoria queria que eu pegasse a molecada da base. Que molecada da base o quê? Respeita a minha história, que eu não jogo com ninguém da base, não. O artilheiro da temporada foi ele, mano. Gabriel Jesus, 33 gols. Ainda bem que não vende ele. Porque não tem outro jogador pra substituir a altura, mano. Tenho grana, mas não tem brasileiro top tirando os que eu tenho aqui, mano, na Premier League. Talvez o Thalisco, mas Thalisco não é atacante. Assistências aqui liderando, mano. Felipe Anderson. E a visão geral dele começou a cair, mano. E a preocupação vem. Assim terminou nosso time nessa quarta temporada, mano. Olha só. Firmino começou a cair over. Lucas Moura também. Felipe Anderson, acho que já tava 83 ou caiu? Caiu, né, mano? Alex Telles caiu. Fabinho, 93, mano. Otávio não aumentou nem nada. Bernardo aumentou. Começou a aumentar. Boa. E deixa eu ver o que mais. Douglas Luiz, 83, beleza. Só que... Germes, 78. João Pedro, 77. Só que... Galera, que nem eu tô falando pra vocês. Um zagueiro aqui, topzera. Acho que daria pra ganhar a Champions, mano. Só que as pontas ali também já começam a preocupação. E o Teles que tá ficando velho. Aqui não é reconstruindo. Se eu ganhar a Champions League, tanto faz. O objetivo era tentar dominar a Inglaterra e a gente conseguiu na quarta temporada. Mas só por curiosidade, mano. Sim, vou jogar a quinta temporada pra ver como é que a gente vai se dar na Champions League. O Willian não compensa renovar, mano. O único jogador que eu não vou renovar desse meu elenco, cara. Só por curiosidade, aqui na Premier League, galera, na quarta temporada, o Mané que foi o artilheiro. E Gabriel Jesus do nosso time foi o terceiro aqui, mano. O Fabinho fez 16 gols ainda, mano. Será que ele tava de volante ou zagueiro, galera? Felipe Anderson liderou as assistências, mano. Boa! Olha o nosso orçamento aqui, galera, na quinta temporada. 117 milhões, 672 mil de salário. Então sim, mano. Tem uma grana boa, sim, pra fazer qualquer contratação. Só que, cadê os brasileiros da Premier League e a não ser do meu time? O United quer 85 milhões por ele. 75 milhões e não se fala mais isso. Negócio fechado, molecada boa! Se bem que o Teles também tá bem, né, mano? Talvez o Teles eu coloque ali na minha esquerda, sei lá. O fato é, Renan Lodge tem que ser titular desse time, galera. O Teles tá ali por enquanto. Vamos ver se a máquina vai deixar esses dois jogarem juntos. Lucas Moura vendido, o Kennedy vai vir pra cá. O Teles deveria ficar ali e o Lodge vai fazer a lateral esquerda. Nossa, o grupo na Champions tem o Borussia Dortmund, o Atlético de Madrid, mano. E o Locomotive, mas... Mano, na boa. Eu acho que vai passar de boa. Agora, se vai ser campeão é outra história. Vou simular até janeiro e ver se a gente conseguiu se classificar. O que eu espero, né? Meio de janeiro, molecada. Mudei aqui o meu visual porque, cara, tive que desligar o videogame, caiu um toro aqui no Espírito Santo. E pra não queimar nada, né, mano? Eu resolvi dar uma pausa. Por isso que eu votei um pouco diferente. Pois bem, galera. Olha só, mano. Na Champions League, na quinta temporada, 18 pontinhos, nenhuma derrota, 6 jogos, 6 vitórias. Bora ver quem que a gente vai enfrentar nas oitavas, mano. A Jax, galera. E dá pra passar, brother. Dá pra passar, mano. Como é a última temporada, acho que vou gastar minha grana toda aqui, mano, no Talisca. Vambora. 60 milhões no Talisca, mano. Eu tenho que ganhar. Imagina se eu ganhar a Champions, moleque. E na real, mano, o computador que vai selecionar quais são os melhores jogadores que vão entrar. Então, por enquanto, esse é meu time. Só jogadores brasileiros na Premier League. E agora, mano, estamos prestes a jogar as oitavas da Champions. Primeira partida, galera. Fora de casa. Olha só. 2 a 1, mano. 2 a 1. E aqui na Inglaterra eu quero ganhar também, galera. Olha só. Vambora. Vambora, mano. Ó. Só, só, só. Só sim. Só sim. Vambora. Exer City. Só com os brasileiros, mano. Ó, ó, ó. 5 a 0, mano. 3 gols do Gabriel Jesus. Richardson também guardou. Wendel também. Bora ir para as quartas. Vamos enfrentar aqui, galera, o Atlético de Madrid, mano. Vamos ver o outro chaveamento. Olha só. Milan contra Bayern. Real Madrid contra Barcelona. Juve contra Manchester United, mano. Dá para chegar na CB final. Na boa. Contusão no treino. Quem que se ferrou aqui? Otávio. 6 semanas fora. Show demais, hein, mano. Que beleza. Filha da mãe. Outro jogador aqui também. Roberto Firmino. Nossa, velho. Vamos lá. Confiança total que vai dar bom, mano. Olha só. Primeira partida na nossa casa. Vambora, galera. Só mostrar o nosso futebol. Chegar aqui nas semifinais. Vamos lá, galera. 1 a 1, mano. Meu Deus. O que que vai acontecer, galera? Mano do céu. Agora fiquei com medo, velho. Já concluí o meu objetivo, que era ganhar a Primeira Liga aqui, mano. O resto é lucro. Que não estamos no caminho certo. Ô, diretoria chata. Jogo da volta, galera. Preciso ganhar. E é fora de casa. Ah, Bernardo tá suspenso pra essa partida, mano. Vou ter que improvisar quem aqui? O Jeromel, né? Jeromel. Para de falar isso. O Jemerson, cara. Jemerson. Olha só, mano. Otávio, Lodi e Firmino estão lesionados ainda. Se eu ganhar, vou ficar muito feliz, galera. E se eu ganhar, eu acho que vai ser milagre. Os craques aqui lesionados. Firmino e Lodi, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Vambora. Faz parte. Se perder, não tem problema, mano. O objetivo não era a Champions. Eu já tô falando. De novo. O objetivo era ganhar aqui a Premier League, mano. Dominar a Inglaterra com os jogadores da Premier League. Brasileiros. Vambora, galera. Mas quem sabe aqui, mano, pode acontecer essa vitória. Olha só. Vem! Não, peraí. Sim, mano. Fiz dois gols fora de casa. Passei no agregado, filhão. Gol do Richard, só os 101 minutos da prorrogação, mano. Boa. Olha só, galera. Sim, senhor. Não, gol só de casa, não. Agregado de 3x2 mesmo. Ô, velho. Sou ruim de matemática, galera. Ignora, mano. O Milan passou do Bayern. Barcelona. Ganhou do Real Madrid. Agregado 7x4. Olha só. United contra Juve. Isso daqui não é reconstruindo, não, né, mano? Ih, vamos pegar o Barcelona nas semifinais. Mas se eu chegar na final, eu vou querer jogar e mostrar pra vocês, mano. Seria um pecado chegar na final da Champions e eu não jogar, galera. Então, beleza. Vamos ver o que vai acontecer. Simulando, mano. Até um dia antes da partida contra o Barcelona pra gente escolher o nosso time, galera. Vamos lá, confiança. Firmino já pode estar no banco de reserva, galera. Vai entrar no lugar do Fred. Só que ele não tá 100%. Lodi e Otávio continuam fora de combate. Então, o que eu vou fazer, mano? Eu vou tirar o Germerson, não vou colocar ele na zaga. E vou colocar o Bernardo de volta aqui no time titular, mano. O Germerson, pelo menos, fica no banco, né, galera? Só pra... Puxa vida, no lugar de quem, mano? Do Joelton, vai. No lugar do Joelton. Só pra ter um zagueiro. Caso dê ruim aqui entre esses dois, mano. Visitante. O elenco já tá aqui, mano. De boa. Só vamos, galera. Richardson e Gabriel Jesus me deem essa vitória, mano. Os caras com a visão geral pra cima dos 90. Tem que imitar. Por favor, galera. 1x0 o Barcelona. Mas o Ter Stegen se machucou. Martínez, mano. Será que é o Láutaro Martínez? Caramba, 1x0 não tá mal, mano. O time tá preparado, moleque. Ganhar ou perder? Faz parte do jogo. Vambora, mano. Em casa. Buscar essa vaga na final, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, filha da mãe. Filha da mãe. Caímos na semifinal da Champions, galera, nessa quinta temporada. Bora ver os outros campeonatos. Premier League, molecada. Mais uma vez fomos campeões, galera. 96 pontos. Só duas derrotas. Sensions, Pussite e Tottenham. Olha, olha, olha. O nosso time de Brasileiro destruiu aqui. Beleza, bora ver a Carabao Cup, galera. Carabao Cup. Quem ganhou foi o United. Beleza. Ok. F-Way Cup. Bora ver a F-Way Cup. Quem que imitou aqui? Ah, não fui eu não, mano. Caramba. Caí na rodada 6. E na Community Shield? Ganhamos do Liverpool. Ah, eu mostrei isso pra vocês já ou não? Tô doido já, mano. Liga Europa, galera. Foi internacional para cima do PSG. Nossa, PSG, mano. Na Liga Europa. E a Champions League, vamos ver, mano. Se foi o Barcelona, eu vou ficar muito pistola, velho. Já cliquei, mas tá demorando aqui. Ah, vá cagar esse Barcelona, mano. Maluco do céu. Gabriel Jesus fez 60 partidas no ano. 31 gols, 4 assistências. Visão geral de 94. Olha só os outros artilheiros, galera. E o líder das assistências, Fabinho, mano. Certeza que Fabinho tá jogando de volante aqui, né? Mesmo colocando ele na zaga, mano. Mas quem deve tá indo na zaga? Isso, pra mim, é um mistério, galera. E mesmo se eu não levar a Champions, mano. Olha só, galera. Ganhei 5 ligas. Sendo duas vezes a Premier League. Seis Copas Nacionais. Já tá marcado na história que esse time brasileiro me toma. 328 jogos. 286 vitórias. 17 empates. Só 25 derrotas, mano. Que beleza. Vou simular o ano todo. Não vou parar nenhuma vez. Se eu ganhar a Champions, beleza. Senão, ok. Só pra ver, mano. Só curiosidade. Então, é justo dizer que... Na sexta temporada eu não ganho a Champions, não, mano. Ainda bem que eu mostrei as estatísticas antes de eu ser demitido. Nessa sexta temporada, ó. Vai pra merda, mano. Ganhei vários títulos pros caras me mostrerem daqui no final. Vai cagar. O ápice do meu time com os brasileiros, galera, da Premier League. Foi na quinta temporada, mano. Na quinta que eu deveria ter ganhado a Champions League. Ela não vem, mas não tem problema, galera. Ganhamos duas vezes a Champions League. Da quarta até a segunda, também ganhamos várias FOA Cup e várias Copas da Liga. E chegamos aí nas semifinais da Champions. Tá bom demais, mano. Só com um brasileiro da Premier League no time. E esse foi o meu vídeo, molecada. Jogadores brasileiros da Premier League. Num time da quarta divisão até a primeira. O que que deu? Vocês viram. Ganhamos tudo na Inglaterra, galera. Mas não conseguimos ganhar a famosa Champions. Desses jogadores todos que vocês viram, mano. Qual que imitou? E qual que foi o mais zoado? Fala aqui nos comentários. Aquele like. Luz pelos seus sonhos. Abração. Tamo junto. E tchau. Tchau.